A gente fala agora ainda sobre a sessão de ontem da Câmara de Vereadores, tá gente? Porque um dos projetos aprovados na sessão de ontem é o que destina uma área para o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. O SSPM de Três Lagoas terá uma área de lazer no bairro Vila Piloto. O projeto que destina uma área para a construção de um espaço de lazer para o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Três Lagoas foi aprovado na sessão da Câmara Municipal nesta terça-feira. Representantes do Sindicato acompanharam a votação do projeto. A presidente do Sindicato, Luciana Brassal, falou sobre o assunto. Uma grande conquista para o Sindicato. Depois de 33 anos de Sindicato, hoje conquistamos a nossa área, onde nós iremos, em parceria com o Grêmio Funasa, construir a nossa sede social. Uma área onde os servidores filiados ao SSPM poderão usufruir de uma área de lazer com todo o conforto que a gente espera lançar em breve esse projeto e trabalharmos para construir realmente essa área para que os filiados possam usufruir desse espaço. A área pertencia ao antigo Grêmio Funasa e agora foi repassada para o SSPM. O Grêmio Funasa ganhou essa área do prefeito Coxinha lá em 1996. E eles fizeram algumas benfeitorias, já tem algumas coisas prontas lá, mas infelizmente os servidores foram se aposentando, perdendo o interesse e eles estavam com dificuldades para melhorar e manter o espaço. E numa atitude de grande servidão e entender que não poderia perder aquela área ou ficar abandonada ali, eles buscaram o SSPM e a gente vem conversando já desde 2017 sobre isso e agora conseguimos a regularização da área e a administração aceitou transferir para o SSPM esse espaço que nós iremos trabalhar e proporcionar um espaço de lazer para os servidores. Depois de construir a sede administrativa do sindicato, a meta da atual diretoria é construir um espaço para lazer e este sonho se tornará uma realidade com a destinação desta área no bairro Vila Piloto para o sindicato dos servidores públicos municipais. Não é só de trabalho, a gente precisa também da diversão, precisa de um espaço para confraternização entre os colegas e também para usufruir com a sua família. E agora nós vamos buscar então construir isso o mais rápido possível para que os nossos filiados possam usufruir dessa área que é dentro da cidade, uma área bem acessível ali na Vila Piloto e posteriormente vamos divulgar todo o projeto que a gente já está trabalhando nisso e é um grande dia, um dia muito especial, fiquei muito feliz, me emocionei em alguns momentos porque realmente é um legado que nós vamos deixar para todos os servidores vindouros.